É isso aí, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso almoço. Almoço simples, né amor? Vai fazer aqui um peixinho frito, né? Não é muito bom, o óleo já tá esquentando. Aquele é tilápia, né? Temperei, gente. Coloquei aqui sazão, alho, tempero baiano, leite de dendê, né? Quando estiver pronto, a gente volta mostrar pra vocês. É também, leite de dendê. Arrozinho. Não tem leite de dendê, não. Que beleza, hein? Olha. É azeite de dendê. É azeite de dendê, leite é azeite de dendê. Arroz tá pronto, o macarrãozinho já tá lavando ali. Já fez uma salada também. E aqui é a nossa salada. Nós não temperei a merda agora, né amor? Se não. Quando você tempera a salada, ela começa a murchar. Tem que colocar vinagre, esses negócios assim, então é muito bom. Aí quando estiver tudo prontinho, a gente volta mostrando pra vocês. Beleza? O nosso peixinho frito, né? Como é o nome desse peixe que vem? Tilápia. É a tilápia, né? O óleo já tá esquentando. Aí acho que ela vai colocar um pouquinho de... Farinha de trigo, dar uma empanada nele, né? E aí é só correr pra um abraço, né? E a saladinha, o arroz, o macarrão. E esse vai ser o nosso almoço de domingo, né? Quando estiver tudo prontinho, eu volto com vocês. Beleza, galera? Já se aproveita e deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal. E é isso. Daqui a pouco a gente volta, beleza? É nóis. Então é isso, gente. Voltamos aqui com o nosso almoço de domingo, né? E a nossa tilápia frita. Olha como é que ficou bonito, gente. Olha só. Limãozinho, né? Tilapinha frita pra gente comer hoje no almoço. Um almocinho simples. Não é receita, né? Né, amor? Não. Aí coloquei um limãozinho aqui, partidinho. E o nosso macarrão, né? Nosso macarrão de óleo e óleo. Como é que fala esse nome aqui, amor? Alho e óleo. Alho e óleo. Olha que bonitinho, gente. Ficou. Macarrão gravatinha. E aqui temos o nosso arroz também, né? E agora a gente vai almoçar. Né, amor? É isso aí, galera. Deus abençoe. Na mesa de vocês, nunca faltar também. E essa aqui é a nossa tilápia frita, né? Nós fizemos aqui um fritinho pra gente almoçar. Não, agora eu falei, não é nem uma receita. É só um almoço de domingo pra gente estar almoçando mesmo. E agradecendo a Deus por mais um dia, né? Saladinha de alface com tomate. Com tomate, né? É isso aí. Porque tá muito calor, tem que comer salada. E tomar um suco de uva natural, né? É. Bom demais. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.